Olha, olha esse ronco, rapaziada Ó, que fina, olha que fina Eita, mas que... Olha que fina, só fina, hein Salve, salve, rapaziada Tô puxando aqui o 30 metros Mas você tem a opção aí de jogar só com a parte da frente, né Que é o primeiro vagão Ou só com a parte de trás, beleza Modzinho totalmente gratuito O link encontra-se na descrição do vídeo, beleza A única coisa que eu peço é que por gentileza, hein Na humildade total Se inscreva no canal, deixa seu like Que isso aí ajuda demais, beleza Rapaziada, pra vocês estarem utilizando a boiadeira Vocês vão ter que estar extraindo o arquivo Que vocês vão baixar aí, beleza Pra extrair o arquivo ele vai solicitar uma senha Tá, eu vou falar essa senha no decorrer do vídeo Quem quiser saber o motivo aí de eu estar pondo 100 aí Eu fiz um vídeo aí que eu deixei na descrição do vídeo aí também, tá Explicando por que que eu ponho 100 aí dos meus mods aí, tá E vocês vão entender certinho o porquê Deixa eu abaixar esse vidro aqui, ó Pra eu poder fazer essa curva A Scania aqui, rapaziada É uma Scania que eu fiz aí pra venda Beleza, ela é baratinha A Scania é muito top Tem bastante opcional Quem quiser ver aí mais de perto os opcionais da Scania Ó que Scania é top, ó Linda, maravilhosa, ó Quem quiser ver aí os opcionais aí da Scania E tem um vídeo na descrição do vídeo também Onde que eu fiz mostrando aí todos os detalhes da Scania, beleza E tô usando o mapa dourado Pro Tô usando o meu pack de rodas aí Que é totalmente gratuito aí também Tá na descrição do vídeo aí, beleza E rapaziada, vamos falar da boiadeira aqui Boiadeira aqui eu gostaria muito de agradecer Meu amigo aí, Pisk Games, né O André O Pisk, né O Pisk Games Foi ele que me deu aqui essa boiadeira Ela vem lá da 1.26, 1.6, 1.28 E eu vim tá atualizando aqui Ela pra versão 1.41 aqui, beleza É, algumas coisas, né Algumas peças aqui eu não consegui utilizar, né Eu precisei remodelar aqui Algumas peças Como por exemplo a carroceria todinha aqui, né Não a parte do chassi A parte da carroceria aqui, ó As laterais da boiadeira e as travessas, né Precisei modelar todinho Com isso daí eu ganhei uma experiência aí com Um pouco de experiência aí com modelagem Deu um certo trabalho Acho que eu fiquei uma semana mexendo nessa boiadeira Olha lá, ó Pegou lá atrás Esse 30 metros aqui, rapaziada Ele tá comprido pra caramba, tá Eu vou deixar os comentários abertos aí Depois que vocês jogarem Vocês voltem aí e deixem o seu comentário Que dependendo como é que for na próxima atualização Eu dou uma encurtada nela Porém, rapaziada Aqui no 30 metros ela ficou grande Boiadeira é assim mesmo Quando tá no bitrem Ela é compridona Mas se você for pegar, né No início do vídeo aí Eu deixei passando alguns Videozinhos curtinhos, né Onde que eu tava com a parte da frente Com a parte de trás E também na boiadeira Vocês podem ver que Puxando só a parte da frente Ou só a parte de trás Ela ficou num tamanho legal Você quer ver só? Eu vou até mudar aqui Só pra vocês verem, ó Que eu tô usando ela Vou dispensar Pessoal, a boiadeira Ela funciona aí Em todos os mapas, tá Pelo menos aí Em quase todos os mapas É um outro mapa aí Que a pessoa fez As empresas estandalone Que vai acabar não funcionando Mas é Pra funcionar aí Em todos Beleza Ó pra vocês verem Que top que ficou Essa boiadeira aqui, ó Ficou no tamanho certinho Deixa eu ver se eu coloquei Na câmera 8 aqui, ó Deixa eu ver se ela vai mostrar Corretamente Olha o barulho Dessa scanner, rapaziada Olha o ronco Dessa scanner Que lindo Aqui, rapaziada Eu tô sem carga, tá Que eu peguei aqui Só pra mostrar pra vocês mesmo Mas olha o tamanho Dessa boiadeira Se não ficou perfeito, rapaziada Quer ver? Deixa eu colocar aqui Nessa câmera aqui, ó Que top, rapaziada Vocês vão gostar muito De jogar com essa daqui, ó Com essa configuração aqui Beleza? Olha pra vocês verem Que top Ó se não ficou top Aí é um modzinho Bem levezinho, rapaziada Se não me engano Ele tem 50 mega Vocês vão procurar aqui, ó Mostrei aqui, ó Ele é stand alone Quando a gente fala Que é stand alone Vocês vão vir aqui, ó Na concessionária de mods Que é no caso aqui Olha lá Vocês vão jogar com o bitrem Com a parte da frente Com a parte da frente Ou com a parte De trás Beleza? Olha pra vocês verem, ó Se quiser jogar com a parte Da frente aqui Olha lá Deixa eu engatar aqui Olha lá Olha que top aqui, ó Tá vendo? Vocês jogam com a parte da frente Vocês jogam aqui Com a parte de trás Que foi a cangataia ali Beleza? Olha que top Pra vocês verem Os opcionais, rapaziada Tem um step Tá? Uma opção de step Algumas opções de lameiro Né? Cinco lameiro Temos aqui A sinaleira aqui Olha lá Tá vendo? A sinaleira E Temos aqui O foguinho E a placa do 30 metros Que você vai usar no bitrem Beleza? Deixa eu ver O que mais que eu tenho aqui Deixa eu mostrar Bom Vou mostrar aqui o bitrem Pra vocês também Já tava ali Cliquei nas duas Clicar no bitrem também Olha o bitremzão aí Ah é, lembrei Pra todas aqui, ó Tem essa opção aqui, ó Se você quiser as travessas Com detalhe preto Ou pintado Né? Vocês escolhem o jeito Que vocês querem Deixa eu colocar Na travessa preta aqui Olha lá Olha que legal Dá um detalhe legal Pra caramba Beleza? Já se por enquanto É esse daí Eu acho que não fica legal Boiadeira arqueada, né? Se vocês quiserem comentar No vídeo também Vocês comentam Pra mim saber aí Né? E não tem muito opcional É o mod Ideal pra PC leve Pra PC fraco Né? O mod de levinho O mod ideal E pra PC fraco Como eu falei Se não me engano Ela tem 58 MB E as cargas, rapaziada Deixa eu mostrar as cargas É... Deixa eu tirar o webcam aqui Se eu consigo mudar ela De lugar aqui, ó Ô caramba Cadê aqui o layout Mudar ela pra baixo Aí, beleza É... Esse rebol aqui É do Adorado Pro É... As cargas aqui, rapaziada Deixa eu colocar no bitrem Ô rapaz Aí As cargas aqui Rapaziada O que acontece É... Eu procurei É... Nomes de gados Né? Aqui é um Mais caro do que o outro Né? Um mais... Sei lá Qual que é a diferença de gado Né? Um mais caro que o outro Não sei se é importado Se não é Se a raça é boa Se não é Eu sei que tá aqui, ó Tem o Angus O Nelore O Bramann O Brangus O Senepol O Redford O Caracu O Charolês O Guz... Como é que é? O Guzerá E o Tabapuã Beleza? Aí se você mudar Aqui, ó Você vai ver que Estão todos funcionando Perfeitamente Ela tá vendo ali, ó Mudando ali Ó, tô apertando pra baixo Ele muda Aqui fica com nenhum E aqui muda, tá? A carga é igual Não vai mudar muita coisa Tá? Sempre é a carga de boi Ou de vácu Simula do jeito que vocês quiserem Tá? E coloquei aí São 10 cargas Que eu coloquei aqui Beleza? Acreditem, rapaz Que a boiadeira ficou top Modinho levezinho Beleza? Ideal pra quem tem o PC fraco E ó, pra vocês verem Que conjuntão massa E desligou Porque tava com o freio mão puxado E, rapaz Rapaziada, eu vou tá liberando a senha aí Pra vocês, beleza? A senha, rapaziada Vai tá aparecendo na tela agora É, do jeito que tá aí Tudo minúsculo Tudo junto, tá? É, não tem erro Na hora de compactar o mod Eu coloco certinho Beleza? Eu olho bem a senha aí Pra não ter perigo de dar errado Eu ter que reupar o mod E é isso daí Tá dando um rolezinho rápido aqui, ó Que eu vou falar pra vocês Faz tempo que eu não jogo com boiadeira A escandona aqui, rapaziada Vocês imaginam vocês com um conjuntão desse daqui, hein? Uma 124G 440 É... Esqueci o nome Corujinha Adesivo Ó, pra vocês verem Essas antenonas Top demais Vocês imaginam vocês com esse conjuntão aqui Escutando esse ronco Ó o ronco Ó Barulho dos peniques Deixa eu sair aqui da estrada de terra Mas olha o barulho do ronco Opa Quase saiu pro mato Quase que eu saí pra braquear aqui Olhou aqui Não veio ninguém Não veio ninguém Entrou Show de bola, hein? Vambora Ó, ó, ó Ó o barulho dela, ó Ó Olha esse ronco, rapaziada Cê tá doido, cara Ó Ó Ela dando pressão, ó Deixa eu dar seta aqui Errei uma marcha ali Mas não tem problema E vamos chegar lá, hein? Chega aqui, rapaziada No... Na fazenda aqui Já vou finalizar o vídeo Pra não ficar muito comprido, né? Boiadeirona top, hein? Cê tá doido Já dá seta aqui, ó Ih, se fosse o bitrenzão, hein? Como é que ia passar aqui, hein? De novo errei a marcha Ó o barulho dela, ó Cê tá doido Trazer a boiadeira na madeireira Que é pros caras, às vezes, reformar Alguma travessa nossa aí, né? Não tem nada a ver Vim na madeireira com a boiadeira Mas é por causa disso daí, né? Ó Que fina Olha que fina Eita lasqueira Ai, passei por dentro da árvore Olha que fina Só fina, hein? Eita bexiga Só fina aqui nesse... Nesse... Nesse finalzinho do vídeo aqui Rapaziada, então é isso daí Modzinho gratuitamente, hein, né? Tá na descrição do vídeo Espero que gostem Espero ter contribuído com a diversão de vocês Beleza? E é nóis Se não for inscrito, se inscreve no canal Deixa o seu like É nóis Estamos juntos Aquele abraço com força Valeu E fui